O autor fala do seu livro. Dr. Olivinho Gomes, na tradução em concaninha da Mensagem de Fernando Pessoa, intitulada Sandês. Mensagem é um poema com uma base mítica e mística. Nele, o autor propõe para Portugal uma heráldica, uma descoberta e uma navegação. Tudo para que se dê um ressurgimento português que lembre os séculos dos grandes descobrimentos. É por isso considerado uma espécie de réplica aos Lusiedas. O poema foi escrito em 1934. Desde então teve traduções a várias línguas, dentre as quais se conta hoje a da concaninha. É talvez a primeira obra da Fernando Pessoa, poeta que, digamos, está em moda pelo mundo inteiro hoje, a ser vertida para a língua vernácula da Goa. Vamos falar dele com o autor da tradução, Olivinho Gomes, que é linguista e historiador, docente da Universidade da Goa, onde é diretor do departamento de concaninha. Senhor doutor Olivinho Gomes, muito boa noite. Muito boa noite. Logo do começo, apetece-nos perguntar, por que foi que escolheu Fernando Pessoa, dentro de tantos poetas portugueses, por sinal, até mais conhecidos do que eu cá no nosso meio, em Goa? Devo dizer que Fernando Pessoa, como um poeta português, sempre fascinou-me. As suas poesias tão enigmáticas, às vezes com sentido tão profundo, às vezes puro e significativo. As manifestações poéticas, a sensibilidade vária e vital, através dos vários heterónimos, uma personalidade muito facetada, levando uma vida material que era comum à maioria da gente, o homem comum, guarda-livros numa pequena firma, com seu trabalho monótono, e um cotidiano normal. Esta era a primeira razão, mas a outra era que era o centenário natalício de Fernando Pessoa. Que se passou em 88, 89. E empreendi esta tradução, então. E quanto tempo levou para completar a tradução? Quer dizer, entre os outros afazeres meus e o trabalho normal da Universidade, e o outro trabalho que tinha a fazer, quando tinha tempo, tocava nesta tradução, e parece-me que eu levei quase um ano. Sim. E, dado o caráter da obra, certamente enfrentou dificuldades da ordem semântica, a começar, não é? Sim, havia dificuldades da ordem semântica, porque a tradução, geralmente é uma tradução, não é só linguística, mas a tradução é uma trasladação cultural, de uma cultura para outra, especialmente de uma cultura europeia para uma cultura indiana. Portanto, tive alguns problemas, respeitando os emblemas heráldicos, que eram difíceis de trasladar para a concaní. Mas lancei mão aos brasões do género indiano, dos épicos indianos, à literatura nacional, que é parte inalienável da nossa tradução, na tradição, e coube-me o prazer de dar esta afeição aos símbolos essencialmente portugueses, em concaní. Mas, senhor doutor, foi isto, teve que cunhar novas palavras, ou já encontrou, já que a nossa literatura também é rica, chegou a encontrar palavras que... Às vezes encontrei palavras, por exemplo, para o padrão, quer dizer, tive que cunhar às vezes, às vezes encontrei algumas palavras, padrão, por exemplo, fator portal, depois torguem, túmulo, para túmulo, ascensão, sorgar o horn, depois, inecelsis, oilelocante, depois curatina, brasão, depois castelo, cunhou uma palavra, corte, é, fortaleza, corte mal. E depois para quina tive que cunhar uma palavra, quer dizer, panzo e dar, dar, shield. Tive que cunhar estas palavras. Às vezes, quer dizer, para trasladar o sentido do original, que tinha outras, quer dizer, conotações da ordem histórica, da ordem psicológica. Sim. Senhor doutor, para saborearmos a tradução, poderíamos escolher uma ou duas poesias e fazer uma leitura ou recitação bilingue. Concorda? Sim, concordo. Como tema principal de mensagem, é relações dos portugueses, ou relações de Portugal com o mar, que formou o carácter português, e, ao presente nisso, também, o mito do sebastianismo. Sim. Vamos recitar duas poesias que têm relação com o mar. Sim. Podia ser o mar português. Está bem. E o monstrengo. O monstrengo. Começamos com o mar português. O mar português. O mar português. O mar português. A CIDADE NO BRASIL Omar Salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal? Por ti cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar para que fosses nosso, Omar? Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bochador, tem que passar além da dor. Deus, Omar, o perigo e o abismo deu, mas nele é que espalhou o céu. A CIDADE NO BRASIL 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 Mostrengue, mostrengue um símbolo da oposição que os portugueses enfrentavam nesta viagem. Fala dos perigos do desconhecido, do misterioso do mar, que travava os desejos dos portugueses para sulcar mares nunca dantes navegados. O Mostrengue O Mostrengue que está no fim do mar Na noite de abril ergueu-se a voar. A roda da nau voou três vezes, voou três vezes a chear e disse Quem é que ousou entrar nas minhas cavernas que não desvendem Meus tectos negros do fim do mundo? E o homem do leme me disse tremendo-me Bel rei, don João II De quem são as velas onde me roço? De quem as quilhas que vejo ouço? Disse o Mostrengue e rodou três vezes Três vezes rodou imundo e grosso Quem vem poder o que só eu posso Que moro onde nunca ninguém me visse E os corros medos do mar sem fundo? O homem do leme tremeu e disse El rei, don João II Três vezes do leme as mãos ergueu Três vezes ao leme as repreendeu E disse no fim da tremeia três vezes Aqui ao leme sou mais do que eu Sou um povo que quer o mar que é teu E mais que o Mostrengue o que a minha alma teme E roda nas trevas do fim do mundo Manda a vontade que a minha ata o leme Del rei, don João II Rákhes Doriya xauta tonka ar aslo rákhes Birewa kalkhi rathi utlou oudun Tárvam bão tín tín bão aade galun Ull tín foutin kilonc marit Vicharun sãn-sãnít vall ya talhán Konnda bitar sarung darzal away Dholini majhe zancho phodina hongut Sonsara anta kalhe padas majhe Ani záp dili tandelan kampra bharit Maharaja sahib dúsra dhojuaun Konaan shiraan gushta tát makha Tárvam konae uttát kán nadar Adda tshen tín dhaan ghoulo rákhes Bhoade galit ghoulo vidroo mott Konnda yata urum sattamaji Zain raauta haun dheknaan konunc makha Doundhai tan khar na shilya dariyya bhiranth Ani tandelan rokde sangle thar tharun Maharaja sahib dúsra dhojuaun Tín na vairyaveli ukalli haat Tín foutin padte dhalye vairyaak Ani sangle tín foutin dhadda dhun Haya vairyaak dharpi haun Maje kui vod Hampraza dhariyya tuzho zahiga makha Haya vairyaak dharpi haun Maje kui vod Hampraza dhariyya tuzho zahiga makha Ani raakye sa paras Zho makha ghalta bhai Ani ghounta sansar Haya samtakhole khala kvant Ti maharaza dão joão ti itza Farmae tamakha Vairyaak dharun rau Seu doutor, que aceitação teve o seu livro no meio literário concanim? A aceitação foi geralmente boa Os que conhecem o português Os que escrevem concanim Alguns falaram bem Outros não disseram nada Mas a aceitação parece-me que foi boa Conhece outras obras de tradução na literatura concanim? Ou vice-versa? Não acha que este processo enriquece bastante ambas as literaturas? Enriquece, sim Mas eu também traduzi alguns contos do autor português Virgílio Ferreira em concanim E traduzi alguns contos do nosso conterrâneo José da Silva Coelho Em concanim, por exemplo, o Cacho de Bananas do advogado Serapeão Que eu traduzi em concanim como O Aquila Tchangaraula E ao Sr. Pandurunga Bangui Que traduziu O Marinheiro de Fernando Passou Em concanim Como Taruati Isto quando foi? Não está publicado ainda Não está ainda publicado? Não, não está ainda publicado Então a sua obra é a primeira? Parece-me que sim Sabemos também que o Sr. Doutor anda a trabalhar intensamente no campo de literatura Como também da história A sua recente viagem à Europa tem a ver com isto ou não? Eu estive em Portugal em outubro, novembro do ano passado E estive à procura dos antigos manuscritos do concanim Especialmente da obra dos jesuítas e franciscanos No século XVI, XVII Quando a língua concanim tinha atingido Um grau muito elevado E consegui alguns manuscritos lá E da vez passada Quando em 1991 Por intermédio da UGC Université de Grandes Commission Estive na França Ali consegui um manuscrito grande Caracteres Candevi Que eram caracteres originais do concanim Uma obra chamada Flossantorum E escrita por um franciscano português Frei Amador de Santana Da que Do que sabia-se muito pouco Então Eu trouxe o microfilme E vamos passar ao papel Depois vamos ver se posso editar esta obra Portanto, no próximo futuro Podemos esperar alguns trabalhos mais da sua labra Sim, estou trabalhando nesta Quer dizer, a reconstituição da literatura antiga do concanim Em particular E também tenho outros trabalhos Sobre Tenho os trabalhos de tradução De tradução de uma língua indiana para concanim Quer dizer, do Maratha Arogya Niketa Que estou traduzindo para concanim E depois Outro projeto da literatura medieval Concanim Quer dizer, a literatura medieval É um projeto da Sahita Academy A Academia Nacional das Letras O período medieval está dividido Quer dizer, é o período de 1100 a 1800 Quer dizer, qualquer obra que foi publicada em concanim São, quer dizer, são seleções Da obra em prosa e poesia Sim E em tradução em inglês E depois eu sou o editor da língua Language Editor E tenho que preparar um serviço Tem algum trabalho já no prelo? Eu tenho duas obras no prelo Quer dizer, uma do espanhol É do Calderón de la Barca La Vida e Sueno Traduzido em concanim em verso É um drama E outra obra é do Ibsen Henrik Ibsen De norueguês Mas através de uma tradução francesa E tradução inglesa Que fiz em concanim Gosse Fiz em concanim como L'Au Ambutam Estas duas obras estão prontas São patrocinadas pela Sahita Academy História e o assunto do gosto meu Eu preparei algumas Apresento Tchau